Jovem com síndrome de Down Super Câncer, entra para políssimo da rotina de delegacia em Anápolis. Aos 23 anos, Lucas Tadeu de Moraes transformou a rotina da delegacia de proteção ao idoso, a pessoa com deficiência, ao consumidor e trânsito de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Portador de síndrome de Down, o jovem venceu um câncer e está realizando o sonho de viver o dia a dia de policiais, ao trabalhar como voluntário. O delegado Manuel Vandereck, responsável pela unidade, conheceu Lucas há 3 anos, quando foi abordado pela mãe dele pedindo que tirassem uma foto juntos porque o filho era muito fã de policiais e sonhava em ser um. Na época, eles conversaram, e o delegado disse que se o garoto quisesse ir à delegacia para acompanhar a rotina, estava convidado. Há umas 3 semanas, ela me mandou uma mensagem por meio de uma rede social contando que ele havia acabado de finalizar um tratamento contra o câncer e perguntou se a proposta ainda estava de pé. Eu disse que sim, e ele veio no outro dia, contou. De acordo com Vandereck, a simples presença do Lucas na delegacia já mudou o ambiente. Sendo uma pessoa alegre, amorosa e muito empática, o jovem passa as tardes ajudando em alguns atendimentos ao público e em funções administrativas. A presença dele é muito positiva. Humanizou muito o ambiente. Vírgula foi muito além do que eu esperava, não só com o público externo, mas com o interno. As pessoas ficam mais simpáticas, muito mais tranquilas. Ele está sempre rindo. Se vê alguém triste, ele logo sente e tenta ajudar. Toda empresa, todo órgão deveria ter funcionários assim, disse o delegado. O agente Flávio Laudares, que também atua na delegacia, disse que também sente a mudança no local. Ele tem um histórico de superação de doença recente. Vendo ele lá, sempre alegre depois de toda dificuldade da vida dele, faz com que a gente reflita. Percebemos que a gente esquece de ser grato, contou o agente. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.